O Santos vive um bom momento desde a chegada de Lisca. O treinador, que foi contratado como uma certa desconfiança por parte da torcida, ganhou o respeito dos jogadores de forma rápida e a tendência é que o trabalho siga evoluindo jogo após jogo. A meta do peixão é chegar no pelotão da frente no Brasileirão para buscar, quem sabe, uma pré-libertadores. Enquanto isso, os dirigentes seguem trabalhando para reforçar o elenco. Rueda gostaria de entregar um grupo mais qualificado ao atual comandante Santista. Soteldo está próximo de ser contratado, o baixinho quer jogar novamente no alvinegro praiano e está fazendo de tudo para isso acontecer. Quem enche os olhos de Lisca e isso pode influenciar em sua permanência no peixe é o lateral-direito Madson, 30 anos. Ele tem contrato até dezembro deste ano e pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. Antes da chegada do novo comandante, sua permanência era improvável e já existia uma decisão de não renovação. Contudo, isso pode realmente mudar. De acordo com informações do portal WorldSport, o técnico já disse que está muito satisfeito com a performance do jogador. O grande problema é o alto salário do atleta, algo que fez os dirigentes anteriormente colocassem como provável a saída do atleta. Com Lisca, Madson pode acabar assinando um novo contrato, de renovação. A diretoria chefiada pelo presidente Andrés Rueda considera o salário do jogador alto e estava inclinada a não prolongar o vínculo. Lisca, porém, afirmou que está muito satisfeito com o trabalho do lateral, o que pode mudar a situação de figura nos próximos dias, disse um trecho da reportagem do UOL.